Olá, sejam muito bem-vindos ao Jardim de Hecate. E hoje nós temos o último vídeo do estudo da leitura no jardim que é a bruxa natural. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, 8 e 9. Esses capítulos falam sobre ervas, a importância das ervas, como armazenar, falam sobre vassoura mágica, falando também sobre receitas, chás, óleos. Esse vídeo é bem interessante porque ele é bem voltado para a parte prática. E aí nós vamos ver e finalizar o estudo desse livro. Se você quiser ver os vídeos dos outros, se você quiser ver as outras partes desse livro, os outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E vamos lá falar sobre o capítulo 7, criação e arte na bruxa, ou melhor, criação e arte da bruxa natural. Então vamos falar sobre esse capítulo, tá? Aqui o que ele começa falando? Ele começa falando que você entender a bruxaria natural, você entender o mundo que te cerca, ele é a parte central do conhecimento, mas ele não se baseia só nisso, tá? Que você tem que buscar outras formas, você tem que buscar, você se aprofundar. E aí fala que escolher as ervas e outros elementos naturais que você pretende usar e artefatos naturais são questões muito importantes, tá? Vamos lá. Aqui ele fala para poder você ter bastante precaução quando você vai fazer alguma receita para saber se você vai colocar a proporção certa, a forma certa. Tem coisas que só podem ser usadas em defumação, que não podem ser usadas em chás. E aí ele está querendo dizer sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ele fala, prepare ervas. O que ele quer dizer com essa parte do prepare ervas? É você tomar o cuidado, no vídeo passado eu falei sobre como eu guardo minhas ervinhas e meu jardim. E aí ele fala justamente isso, sobre você ter esse cuidado na hora de armazenar. Você está sempre verificando se não está mofado, se não está estragado. Colocar a data ali, ou não está no caderno a data que você colocou aquela ervinha no potinho. Sempre verificar essa questão, tá? Se está tudo certinho. Deixa eu ver. Porque extraia a energia das ervas. Aqui ele fala que quando você for preparar algum chá ou algum banho, é sempre importante você preparar através do método de infusão. Por quê? É uma forma de estar extraindo ali aquelas propriedades que estavam adormecidas dentro das ervas, principalmente as ervas que estão secas, tá? Mas existem outras formas também de você estar aproveitando essas propriedades, tá? Primeiro, tem a infusão, que a infusão é o que a gente chama de fazer o chá, tá? Que é você colocar ali a erva. Então aquilo que a gente conhece como chá, na verdade se chama infusão. Que é você colocar a plantinha, colocar água quente e tampar, tá? Tem a decocção, que é um processo na qual a matéria vegetal mais densa é cozida em água por um tempo determinado. Essa técnica é utilizada em cascas e raízes, tá? O que a decocção faz? Você vai ferver algo para poder soltar a propriedade, tá? Eu também gosto de fazer a decocção quando eu vou fazer chá, por exemplo, de casca de maçã. Então eu pego a casca de maçã e fervo ela, tá? Aqui tem uma outra técnica, deixa eu ver. E tem a maceração, né? O que é a maceração? É quando você coloca a planta imersa em algum tipo de solvente, por exemplo, vinagre, tá? E aí pode ser o álcool também. Aí o resultado da maceração é a tintura, tá bom? É quando você deixa ela ali embebida por um líquido que vai remover essas propriedades e vai passar para o líquido, tá bom? Aí ele vem falar outras coisas que vocês podem fazer com ervas, que é o preparo de pomadas, de sabonete, de sabão, outras coisas que vocês podem fazer com ervas, tá? É muito interessante também vocês saberem, por exemplo, eu posso preparar um sabonete de ervas para limpeza. Então eu posso já ter aquele sabonete para limpeza em vez de eu preparar um banho de ervas, tá bom? Aí é que ele fala sobre você ter que abençoar suas criações. O que é isso? Embora tudo tenha uma energia inata e você energize cada preparação ou utensílio mágico que crie com sua intenção, às vezes é bom aprimorar e selar algumas energias juntas. Realizar uma benção elemental no objeto pode ajudar a dedicá-lo a um propósito que você tenha em mente, tá? Então aqui ele fala o quê? A benção, você abençoar algo, né? Você abençoar sua varinha, você abençoar sua poção, é você dar um propósito maior para aquilo. É aquilo que algumas pessoas chamam de programação de cristais, tá? Faça incensos de ervas, tá? Você, aqui ele fala sobre você fazer aqueles incensos de ervas que são amarradinhas e você usá-los mais do que usá-los no incenso de vareta, tá? Aí fala, o incenso herbário deve ser feito sempre com ervas secas. As plantas frescas não vão queimar e vão apodrecer na sua tentativa de armazená-los. Ou seja, você pegar aquilo que eu falei já no vídeo passado sobre como eu seco as minhas ervas, tá? Você tem que deixar elas espalhadinhas. Se você pegar um monte de erva fresca e você passar o barbante para poder você prender, elas vão apodrecer ali, tá? Teste suas ervas, que é o quê? Antes de você sair misturando as ervas, você verificar para que serve aquela erva, né? Não é só porque você pegou uma receita que você vai simplesmente replicar aquela receita. Você tem que testar para poder ver para que ela serve, tá? E aqui ele traz algumas ervas. Deixa eu só mostrar aqui uma página para vocês. Olha que bonitinho! Esse livro ele é todo ilustrado, gente. Aqui no teste suas ervas ele traz algumas resinas. Olha só que fofo, muito bonitinho, né? Explicando sobre o que é uma resina, o que é resina de olíbano, mirra, beijoim, estouraque, sangue de dragão, sândalo. Como fazer a mistura de incensos. Então, essa parte aqui, ela é muito prática. Então, eu vou pular, tá bom? Porque como a gente está fazendo o estudo do livro, que é diferente da leitura do livro, Eu vou pulando partes que são muito práticas, que são receitas, para poder focar no conteúdo do livro, tá bom? Deixa eu ver... Crie amuletos, tá? Aqui ele fala sobre a importância dos amuletos. Amuletos são pequenos sacos de tecido, nas quais você coloca diversos objetos e itens escolhidos por suas associações mágicas. O que isso quer dizer? Você pega, por exemplo, objetos que servem só para proteção e coloca lá dentro. Ou então, objetos relacionados a amor e fazer um amuleto de amor. Ou um amuleto de proteção. E aqui, por acaso, ele tem uma receita de como fazer um amuleto de proteção, tá? Que seria um saquinho de tecido preto ou vermelho, tá? E dentro dele teria alfinetes, agulhas, uma obsidiana floco de neve, uma colher de chá de semente de cominho, uma colher de chá de artemis e uma pitadinha de sal, tá? Aqui também fala sobre o travesseiro dos sonhos, que é uma forma de você ter um amuleto para que você durma bem e evite pesadelos. Fala sobre vassoura de gravetos também, tá? Que o que que é? É uma junção de ervinhas que você pode utilizar para poder purificar o lugar, tá bom? Então, por exemplo, você pode fazer um chumacinho de ervas e como se fosse uma vassoura de bruxa, só que de maneira menor, que você use com a mão, para poder você fazer essa limpeza do local, tá? Então, como você pode fazer? Por exemplo, você pode pegar ali ervas de limpeza, juntar, pegar uma vasilhinha com água, abençoar essa vasilhinha com água, bate as ervinhas da vassourinha no pote com água e vai aspergindo no local, tá bom? Ahn, deixa eu ver o que mais que dá para falar aqui. Só isso, tá? Já vou passar para o capítulo 8. Torne-se uma criadora natural. Olha que lindo. Essas imagens são maravilhosas, gente. O livro todo é muito bonito, tá? Os passos da cura. O que que esse capítulo fala? Ele fala sobre como você se tornar um curador, tá? Como você trabalhar a cura, né? As bruxas naturais são curadoras naturais que procuram tornar o mundo ao seu redor mais harmônico. A cura é outra forma de reequilibrar as energias que foram perturbadas, tá? Porque é interessante vocês entenderem que algo que precisa de cura não necessariamente é algo que está doente ou é algo que tem ali uma mácula, uma coisa de doença física mesmo, tá? A cura, ela faz o que? Ela reequilibra o equilíbrio, traz de volta o equilíbrio natural do que aquilo ali era para ter. Então, quando você está promovendo uma cura, você está promovendo o que é o reequilíbrio energético, tá? E aí que ele fala sobre chás curativos e a importância do chá curativo, né? Deixa eu ver... Que é importante também você ter uma ideia que existe uma diferença muito grande, tá gente? E eu quero que vocês prestem bastante atenção de você utilizar um chá para te dar alegria e um chá para curar uma garganta inflamada, né? Se você for utilizar de receitas para fim mágico, é uma coisa, você utilizar de receitas para fins fitoterápicos ou para fins de cura, literalmente, né? Para melhorar a digestão, um tônico, o que seja, é muito importante você analisar os ingredientes para ver se você não tem uma alergia àquele ingrediente ou se aquele ingrediente é contraindicado, tá? Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Por exemplo, uma pessoa que está constantemente inchada, ela precisa ali fazer uma depuração do sistema dela e tomar alguma coisa detox, tá? Ou algo que acelere o metabolismo. Vamos supor que você pegue uma receita de um chá para melhorar aí essa retenção de líquido e ela é a base de hibisco. Uma pessoa que tem a pressão alta, uma pessoa que tem o batimento cardíaco já elevado, ela não deve consumir o hibisco, senão vai aumentar mais ainda o batimento cardíaco, vai aumentar a pressão dessa pessoa, tá? Então, como é que você vai sair tomando as coisas sem que ver tudo o que você for tomar, você tem que analisar para poder ver se ele não é contraindicado para você, tá? Não é só a questão da alergia, é a questão que tem ervas que mexem com certas coisas do nosso organismo que não é para mexer, tá? Então, aqui ele traz outras receitas de óleos, de sais de banho, de banhos mesmo, vários banhos. E aí ele vem para o capítulo 9, que é o último capítulo, que fala sobre receitas culinárias da prática natural. Então, perceba, tá? Que ele falou sobre coisas que vão te limpar em nível energético, coisas que vão te curar o seu organismo. E agora ele vem falar sobre receitas culinárias, tá? Então, aqui ele traz a magia natural desses três prismos, tá? Você cuidar da parte da alimentação, da parte energética e da parte da cura mesmo, propriamente dito, tá? Então, aqui ele vem falar sobre as associações mágicas das frutas. Então, por exemplo, maçã, ela serve para saúde, longevidade e amor. Pera, para saúde, prosperidade e amor. Então, você pode fazer essa associação quando você for fazer uma magia específica. Você pode utilizar frutas específicas, tá? Por exemplo, laranja, alegria, saúde e purificação. Limão, purificação, proteção e saúde. Lima, felicidade, purificação e cura. Uva, é prosperidade e fertilidade. Kiwi, fertilidade e amor. Banana, fertilidade e força. Manga, espiritualidade e felicidade. O pêssego, é espiritualidade, fertilidade, amor e harmonia. Abacaxi, prosperidade, sorte e proteção. Ameixa, amor e tranquilidade. Melão, amor e paz. Morango, amor, paz, felicidade e sorte. Framboesa, força, coragem e cura. Mirtilo, tranquilidade. Paz, proteção e prosperidade. E a mora, prosperidade e proteção. E a abundância. E aí, aqui ele vem trazendo várias receitas com frutas. Para você fazer essa combinação. Utilizando essas associações que ele já passou, tá bom? Aí, ele fala sobre água de flores, xarope de flores, açúcar de flores, doces com açúcares aromatizados. Como fortalecer a sua saúde através dos vegetais. Então, qual vegetal ajuda em que? Por exemplo, a abóbora ajuda na harmonia e na abundância. O alface na fertilidade, paz, amor e harmonia e proteção. Então, você vai montar aí o seu cardápio, tá? Do que você vai se alimentar. Também de acordo com as associações mágicas dos ingredientes, tá bom? Porque assim como você pode fazer uma poção para uma determinada coisa, a sua comida. Então, por que não utilizar os ingredientes ao nosso favor? De maneira consciente e imagística, né? E aí, nós temos o apêndice do livro. Que vai falar sobre as associações mágicas das substâncias naturais. Que é essa parte aqui. Onde ele vai trazer várias ervas. E para que serve? Por exemplo, angélica é proteção, quebra as maldições, cura, habilidades psíquicas, benção do lar e purificação. E assim, ele vai trazendo esse herbário. Dizendo para que serve cada uma dessas, tá? E aqui nós finalizamos o nosso livro. Bruxa Natural Guia Completa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estudo do livro, tá? Se vocês puderem, deixem nos comentários aqui embaixo qual a próxima sugestão do próximo livro que vocês querem que eu traga para vocês. Fico muito feliz de ter finalizado esse estudo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Lembrando que eu sempre reforço que você tenha um livro em casa. Porque tem muitas coisas que eu passo direto. Como por exemplo, receitas, rituais. Coisas que demoraria muito tempo se eu fosse falando no vídeo. Mas que é muito importante que você tenha em casa para poder ter uma consulta, tá bom? Então se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Um beijo enorme e tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto